E aí E aí E aí E aí E aí Boboletinha Cada cozinha Fazendo chocolate Tá mais de amado Que fofinha Ah Ah Palma palma Tu encara esse desafio Vambora ver, vamos lá Canta junto comigo, vai, enquanto tua mãe tá ali atrás Não, não, vamos fazer o show Borboletinha Cada cozinha Fazendo chocolate Na madrinha Poitinho poitinho Pena de pão Olho de brilho Muito fofinho Cara, foi incrível Você arrasou Eu tô impressionado com você, hein Eu não acredito que isso aconteceu Tchau